Olá, tudo bem? Aqui é Maurício e nesse vlog eu resolvi fazer algo um pouco diferente, até porque as pessoas vinham me perguntando como lidar com isso. Basicamente, eu queria falar como você pode organizar os seus arquivos e para isso eu vou mostrar como eu costumo trabalhar com a produção desses próprios vlogs. Bem, você deve saber que eu produzo esses vlogs diariamente e por isso eu gero uma quantidade absurda de arquivos. E para mim é muito importante que isso esteja organizado e documentado. Para isso, eu resolvi trazer você aqui para o meu computador, para o meu íntimo aqui, para que você possa ver como é esse meu setup e como isso funciona para mim nesse fluxo de trabalho diário. Basicamente, aqui na esquerda eu separei em três pastas, em três janelas do Finder, eu trabalho com Mac. E aqui você tem primeiro a raiz do meu projeto de vlogs. Na raiz do meu projeto você vai encontrar a janela de vídeos, que é onde estão todos os meus materiais separados por mês. Aqui você tem uma chamada Library do Final Cut. Basicamente, quase todos os vlogs eu edito usando o Final Cut X. Eu acho ele mais ágil para esse tipo de formato de edição. Aí eu tenho uma pasta de músicas, que são músicas genéricas que eu uso e são músicas que eu baixo sempre ou do banco do YouTube ou músicas de Creative Commons. E depois eu tenho também uma pasta de exportação, na qual eu posto semanalmente, eu exporto totalmente aqui para dentro dessa pasta, já por pasta, nos formatos que eu preciso. Ok. Mas aí, vamos entrar então dentro da pasta Vídeos, que é onde eu guardo a maioria do meu material, para você entender como é que as coisas funcionam. Aqui eu tenho minha organização mensal, ou seja, todo mês eu vou criar uma pasta nova com os novos arquivos. Eu resolvi numerar os meses para ficar mais fácil de achar por essa ordem numérica e não por ordem alfabética. E aí, dentro da pasta do mês, eu tenho as pastas dos projetos. Bem, aqui dentro da pasta do projeto, se você ver, eu tenho o seguinte, eu nomeio sempre no dia que eu filmei. Então, não necessariamente eu filmo todo dia, às vezes eu filmo mais de um num dia, às vezes eu passo um ou dois dias sem filmar. Então, vai depender, mas eu sempre documento exatamente no dia que eu filmo. Ou seja, eu acabei de filmar, eu já venho, já aguardo aqui. E aí, depende muito de como foi filmado. Ou seja, às vezes eu uso uma câmera, às vezes eu uso duas câmeras, às vezes eu uso três câmeras, às vezes eu uso celular, às vezes eu uso gravador, outras vezes não. Então, aqui dentro dessas pastas vai variar um pouco. Por exemplo, em alguns casos, quando eu uso, por exemplo, a ideia do fundo preto, eu tenho só três arquivos, que eu já tenho aqui os meus vídeos, que é o material do meu celular, e depois um vídeo, que é o da câmera. Como eram poucos arquivos, eu acabei não numerando. Mas tem outros dias, por exemplo, que eu filmo mais material, e aí esse aqui, por exemplo, eu editei dentro do Premiere, então eu tenho o projeto do Premiere, e tenho todos os vídeos aqui separados. Então, eu faço essa nomenclatura por meses, e o dia do mês, porque fica muito mais fácil, porque eu vou lembrando de quando eu filmei aquilo, quando eu publiquei, e é fácil de indexar, até mesmo pela ordem que eu coloquei lá no YouTube. Mas, além disso, eu tenho um padrão que eu costumo utilizar para quase todos os meus projetos, e que eu gostaria de criar aqui para você, para você entender como é que isso funciona, e você pode seguir esse padrão, ou pode adaptar para como funcionar para você. Vamos dizer que eu fosse criar um projeto novo aqui na minha mesa, e eu vou chamar ele de projeto vlog. Ok. Dentro dessa pasta projeto vlog, eu crio uma sequência de pastas que eu uso quase sempre nos meus trabalhos, que é a seguinte, eu crio uma pasta de vídeos, onde eu coloco todo o material de vídeo, separado por cartão ou por diária, eu crio uma pasta chamada audios, onde eu coloco todos os áudios, que podem ser os áudios do som direto, podem ser locuções, ou podem ser músicas. Eu crio uma pasta chamada imagens, que são imagens, fotos, logomarcas, alguma imagem que você possa usar no seu projeto. Depois eu crio uma pasta chamada documentos, que é uma pasta de documentos de produção, que pode ter orçamento, roteiro, storyboard, decupagem, o que você quiser. Depois eu tenho uma pasta que eu sempre chamo de projeto, ou projetos, que é onde eu coloco o projeto de edição, por exemplo, se eu estiver editando no Final Cut, eu vou colocar a minha library dentro desse projeto, ou se eu estiver editando no Premiere, eu vou jogar o projeto lá dentro dessa pasta projetos. E, por último, eu tenho a minha pasta de exportação, ou saídas, que é exatamente onde eu coloco as várias versões que eu vou exportando dos meus vídeos, sempre nomeando de acordo com as versões. Beleza? Então, é mais ou menos assim que eu organizo o meu material. Você viu dois momentos aí, como eu organizo os meus vlogs diários, e também como é que você pode utilizar uma base de padrão, para que você possa organizar seus projetos daqui para frente, se você não faz assim. É muito importante que você tenha essa lógica bem estruturada, para que sempre que você precisar reaver algum material, ele está à sua mão, e também se por acaso alguém pegar um projeto seu para editar, se você teve algum problema, pediu para um colega, ou algum parceiro de trabalho para editar algo, que você filmou, ou editou, é legal que você tenha uma ordem lógica, para que essa pessoa possa retomar aquilo, a partir do momento que você estabeleceu. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica rápida, hoje no âmbito um pouco mais técnico, aqui dentro do computador. Isso aqui eu trabalho com Mac, mas você pode fazer tanto no Mac quanto no PC, não faz diferença. Curte esse post, marca pessoas que possam se interessar por esse assunto, se inscreve no nosso canal do YouTube, e a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí